Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma carteira porta-celular muito fácil de fazer, bem simples mesmo. Eu vou aproveitar que eu já tenho pedido dessa peça, então, já vou passar tudo aqui pra vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do nosso canal. Vamos lá! Aqui na parte principal, que é a parte da frente com o zíper, eu cortei na medida de 22 por 12, na parte pequenininha, 22 por 6 cm de altura, certo? Aqui no meu zíper, eu cortei a medida de 27 cm duas vezes. Depois a gente vai montando a peça, eu vou mostrando pra vocês as medidas, tá? Aqui na parte do forrinho, eu cortei com a mesma medida, 6 por 22, deixa eu arrumar aqui, 6 por 22, e esse daqui, 22 por 12 cm de altura. E pra fazer essa peça, eu estruturei aqui no nylon acoplado. Vocês podem fazer na manta R1 e no R2 também, tá? Então, eu fiz aqui no nylon acoplado e passei a colinha reposicionável, tá? Passei aqui e grudei o meu decidinho. Agora, eu vou tirar todo esse excesso aqui de manta. Pessoal, antes de cortar esse excesso aqui de manta, eu já passei uma costurinha em toda a bordinha desse tecido. Pessoal, já cortei em toda a volta, agora ele tem exatamente a medida que a gente precisa, que eu já passei pra vocês, tá? Agora, a gente vai trabalhar com os forros e também com um dos zíperes. E vamos começar com as duas partes maiores, tá? Então, é a parte que tem 22 por 12, tá bom? É essa daqui, deixa eu só confirmar isso, 22 por 12. Vamos começar com o zíper. Eu vou virar os dentinhos do zíper para a estampa. Posiciono corretamente aqui em toda a lateral e passo uma costura. Essa costura aqui é apenas pra segurar o zíper. Agora, eu venho com o meu tecido de forro, viro frente com frente. Vou ajustar em todas as laterais e agora sim eu vou passar uma costurinha. Feito isso, a costura que eu fiz agora é rente aos dentinhos do zíper. Se eu quiser mudar o calcador, eu posso também. Vou vincar o meu tecido de forro pra baixo aqui, ó. Vou puxar ele e vou jogar ele lá pra trás agora. E ficou assim, certo? Agora, eu vou passar a costura de pês-ponto. E ficou assim por enquanto, tá? Agora, eu venho com a parte menor e vou posicionar aqui. Opa, a peninha pra frente. Pra cima, ó. Vou posicionar dessa forma aqui no zíper, tá? Deixa eu colocar um clipezinho. Coloquei um clipezinho aqui pra ele não sair do lugar. E agora, eu faço a mesma coisa. Vou passar uma costura de segurança. Venho com a parte do meu forro e vou virar aqui, ó. Frente com frente do forro. Posiciono aqui na parte de cima e nas laterais bem certinho. E agora, eu passo a costura com o pé de máquina ou rente os dentinhos do zíper. Prontinho. Feito isso, agora eu vou abrir esse tecido aqui, ó, de forro. Vou abrir ele pra uma das laterais aqui. Desse jeitinho. Já viro ele assim, tá vendo? A parte do zíper tá aqui no meio, tá? Então, eu vou puxar esse tecido todo pra fora. E vou fazer a costura de pês-ponto. Prontinho, pessoal. Já vou aproveitar pra passar o cursor daqui pra cá. Prontinho, pessoal. Já passei o meu cursor e ele ficou aqui no meio. Agora, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, só pra segurar esse tecido de forro aqui no principal. É uma, ó, passar a costurinha bem na bordinha, tá? Prontinho. Já passei a costura. Agora, eu vou tirar todo esse excesso aqui, ó, de tecido que tá na volta. Pessoal, depois de refilado, essa peça aqui inteira, ela vai ter 17 por 22 centímetros. Pessoal, e olha que gracinha que ficou aqui na parte de trás do nosso bolso da frente. Ele já está pronto, tá todo costuradinho, refilado, na medida de 17 por 22 que a gente precisa, né? Tô repetindo de novo pra não restar dúvidas. Agora, vamos para o resto dos materiais. Aqui, pessoal, eu cortei um pedacinho de tecido, que eu vou virar ele depois, pra ser uma tirinha que vai ficar na lateral dessa peça aqui, tá bom? Então, é uma tirinha pequenininha. Já cortei outro zíper com a mesma medida de 28 centímetros. Um cursor. Cortei dois pedacinhos de forro na medida de 17 por 22, que é a mesma medida desse daqui inteiro. E cortei mais duas vezes no tecido principal, a medida de 17 por 22. Como eu estou utilizando o nylon acoplado, ele é bem molinho, maleável, dá pra trabalhar, dá pra fazer várias camadas que ele não fica muito grosso. Agora, se você for trabalhar com a manta R1, aqui no bolso vocês podem usar a entretela, que vai ficar bem bacana. Pessoal, em uma dessas duas partes, que já estão estruturadas aqui na manta, eu vou posicionar o meu bolsinho, que já está pronto. Vou posicionar direitinho, vou colocar os clipezinhos aqui, ó, em toda a volta. E vou passar uma costura bem na beiradinha, em toda a volta. Pessoal, já passei a costura. Olha como ficou lindo, gente! Olha isso! E aqui na parte de dentro, já temos o nosso forro. E como eu falei pra vocês, eu estou usando o nylon acoplado, e eu indico pra vocês a usar ele também. Comprem essa cola aqui, que vocês não vão se arrepender. Vocês gastam pouco comprando o nylon acoplado, ele é bem baratinho, tá bom, pessoal? Então, fica aí a indicação. Então, aqui temos o bolsinho, e vamos começar a montar o outro bolsinho agora, que é a parte, da parte principal. Pessoal, agora eu vou pegar aquela tirinha de tecido, vou fazer as dobrinhas aqui para o lado de dentro, dobrar novamente, e eu vou fazer uma costurinha nas duas laterais. Ela ficou com a medida de 10 centímetros. Se vocês acharem muito grande, pode cortar, se acharem muito pequena, pode fazer maior, tá bom? Cortar aqui as bradinhas. E temos a nossa alcinha. Agora, vamos trabalhar com outro zíper. Eu vou posicionar esse zíper virado, os dentinhos, para a estampa. E passo uma costura de segurança. Agora, eu venho com uma das partes do meu forro, viro frente com frente novamente. Deixa eu virar aqui. Posiciono aqui na parte de cima. Aqui. E aqui. E passo a costura rente aos dentinhos do zíper. Feito isso, eu vou abrir essa parte, jogar o forro lá para dentro, vincar bem, e fazer a costurinha de pês-ponto. Ajeita direitinho. Feita a costura de pês-ponto, nós temos essas partes aqui, ó. Temos um dos forros aqui desse lado, o nosso zíper dessa maneira, certo? Agora, o que eu faço? Vou pegar essa parte aqui, que é a parte de trás da nossa peça. Vou virar ele aqui. Vou virar ele frente com frente. Vou posicionar aqui na parte de cima. Vou colocar também os clipezinhos para ele não sair do lugar. e faço a costura de segurança do zíper. Observe que ele está assim, certo? Agora, eu venho com a outra parte do meu forro, viro frente com frente do forro, posiciono aqui na parte de cima do zíper. Já vou colocando aqui, ó, os clipezinhos. E pelo lado da manta, nós vamos fazer a costura rente aos dentinhos do zíper. Feito isso, eu vou pegar o meu forro, vou abrir desse jeito, ó. E vou jogar agora a parte aqui pra cima. Deixa eu puxar mais aqui pra vocês verem. Ó. Assim, né? Então, vou jogar pra cá. Desse jeitinho. Vou ajeitar aqui a parte do zíper, que fica dobradinha aqui pra trás. Deixa eu só puxar o zoom. Ó. Fica assim, certo? E agora, nós vamos fazer a costura de pêsseponto, certo? Prontinho. Pessoal, depois que nós fizemos o pêsseponto aqui, agora eu vou passar o outro cursor na mesma direção, tá? Ele entrou aqui, esse daqui também vai entrar aqui. E por enquanto, a nossa peça está assim. Agora, eu vou pegar aquela tirinha de tecido, vou dobrá-la aqui ao meio e vou posicionar ela aqui. Vou puxar o forro lá pra trás, ó. Eu quero ela aqui, certo? Já costurei a alcinha e agora... Pessoal, agora nós vamos fechar essa peça, certo? Eu vou pegar ela aqui, vou puxar ela pra cá, certo? Ó. Vou unir todas as partes dos pêssepontos aqui, ó, bem certinho. Pêsseponto com pêsseponto. Pontinha com pontinha. Aqui também. E vou distribuir vários crepezinhos pra ele não sair do lugar. Aqui na parte do forro, nós vamos deixar uma abertura. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, viu? É muito importante que vocês curtem, comentem, compartilhem. Principalmente curtir, gente. Tô sentindo falta das curtidas de vocês aí, viu? Ajudem o canal. Pessoal, aqui eu fiz um xizinho que eu não vou costurar. Eu vou deixar ele aberto, tá? Eu não vou costurar porque depois nós vamos desvirar essa peça. Agora eu vou distribuir os alfinetes aqui na parte do forro. Meus amores, mais uma dica aqui pra vocês. Quem quiser deixar essa peça quadradinha aqui nos cantinhos, pode deixar. Quem não quiser, pode fazer esse arredondado aqui na parte de baixo, tá? Eu usei a minha régua gabarito de no raio de quatro centímetros. Mas vocês podem usar qualquer objeto arredondado, ó. Pode ser uma tampa, né? Pode ser qualquer objeto aí. Agora já está tudo no lugar, eu vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou começar aqui com um retrocesso, certo? Vou continuar aqui. Vou costurar em cima do meu zíper. Ou eu posso costurar só o tecidinho desse zíper, como eu já expliquei em outros vídeos, né? E continuo. Essa costura é com o pé de máquina, tá bom, pessoal? Um centímetro. Não vai alterar muito na peça, não. Aqui na parte de baixo, eu vou passar aqui em cima dessa marcação que nós fizemos, tá? E vou continuar até chegar aqui novamente com o retrocesso. Pessoal, Prontinho. Agora, nas partes arredondadas, eu vou cortar com a tesoura de picote. Aqui também. Ui! Nossa, essa tesoura tá uma maravilha. Olha os perrengues da costureira. Aqui na parte dos zíper, eu não vou cortar muito rente, não. Eu gosto de deixar um pedacinho maiorzinho, tá, pessoal? Ó, cortei desse jeito. A alcinha, eu já cortei rente. Pessoal, e ficou assim por enquanto. Agora, aqui pela abertura, nós vamos desvirar essa peça. Vou abrir o meu cursor e vou desvirar. Vou passar lá no ferro, né, pra desamassar. Vou fechar essa abertura aqui também. Aqui na parte dos bolsos, pessoal, antes de fechar a abertura, eu vou desvirando, tá? E vou beliscando pra ficar nesse formato arredondado aqui na parte de baixo e pra ficar tudo certinho, né? Pra ficar uma peça limpa e bem bonita. É um acabamento bem bacana. Vou ajeitando e vou passar lá no ferro, ó. Já vou aproveitar. Vou fazer a dobrinha aqui na parte de dentro, tá? Vou passar a costura aqui pra fechar. Pessoal, e olhem o resultado da nossa lindeza. Ficou maravilhosa. Esqueci de falar que esse tecido aqui é lá do Ateliê As Veltranas. E eu vou deixar o cupomzinho de desconto pra vocês usarem lá no site. Aqui na parte da frente ficou esse bolso super espaçoso. Pessoal, aqui eu já coloquei o celular nesse bolso principal. Aqui na parte de cima, ele também, ó, ele tem todo esse espaço aqui pra vocês usarem. Pode colocar o celular aqui também, na parte de dentro, que vocês acharem melhor. Aqui na parte de dentro, eu coloquei uma carteira, mas vocês podem colocar celular também. Deixa eu só colocar pra vocês verem como ela fica espaçosa, ó. Vou colocar ela aqui na parte de dentro, ó. Pé some lá dentro, né, pessoal? Bem espaçada mesmo. Espero que vocês tenham gostado do resultado de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos, os nossos vídeos, né, pessoal? Um beijo, até o próximo passo a passo.